A provável escalação do Goiás e também do Náutico para esse jogo de hoje às 9h30 da noite no Estádio da Serrinha. Veja aí quem poderá ser os titulares, também quem está de fora e todas as informações sobre esse jogão de logo mais. Partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B desse ano de 2021. Um jogo que talvez tenha tudo para ser um dos melhores dessa competição até aqui, já que é o encontro do primeiro colocado momentaneamente, que é o Náutico com 21 pontos e o Goiás que no início da rodada estava em quarto, acabou caindo para a quinta colocação já que o Série B venceu o seu jogo contra o Botafogo. Então acabou passando por um ponto o Goiás que atualmente está na quinta colocação, tem 16 pontos conquistados. Para esse duelo de logo mais às 9h30, no Estádio da Serrinha, o Goiás aí não poderá contar com o seu camisa 10 titular, que é o Elvis, que acaba levando o seu terceiro cartão amarelo e está suspenso para essa escalação aí diante, o Náutico. O Albano possivelmente será aí o seu substituto, o Miguel Figueira também corre aí por trás, mas assim, eu acho que o Albano realmente vai ganhar essa condição de titular. Além disso, o lateral esquerdo, o Hugo, também ele sentiu algumas dores, né, melhor dizendo, na coxa direita, então acabou se contundindo no jogo contra o Vitória. Ele também ficará de fora, já é uma informação aí do André Rodrigues. O Arthur, recente chegado aí do Brasil de Pelota, será o titular na sua posição. O outro jogador que estava sentindo assim um ou outro desconforto muscular era o Bruno Mezengo. Mas assim, segundo informações também do repórter André Rodrigues, ele já está recuperado e jogará normalmente como titular. Pelo lado positivo, temos a escalação aí também, a regularização, melhor dizendo, do Nicolas, que já pode aí ser escalado para esse jogo. Acredito que ele irá iniciar no banco de reservas, caso o técnico pintado precise dele na segunda etapa principalmente, ele já estará aí à disposição, já que também o Bruno Mezengo tem uma sequência muito grande de jogos, pode acabar se desgastando, né. E então, assim, é bom ter um atacante reserva de confiança no banco. A princípio, por agora, será o Nicolas, que acabou de chegar. No mais, a provável escalação do Goiás, assim, é a base que vem jogando nessa Série B, com o Tadeu no gol, o Apodi pelo lado direito e o Arthur, né, recém-chegado aí do Brasil de Pelotas na lateral esquerda. Os dois zagueiros, o Reinaldo e o David Duarte, mais dois volantes com o Caio Vinícius e o Breno, um pouco mais avançado ali, o Albano, fazendo a função do Elvis, o camisa 10, né. Pelos lados do campo, poderemos ter aí o Aleph Manga, de um lado, e o Dada Belmonte, do outro. E na frente, o Bruno Mezengo. Tem aí uma outra questão a respeito do Luan Dias, na minha opinião, se o Pintado fosse tirar algum dos jogadores para a entrada, né, do Dada Belmonte, por exemplo, seria o Aleph Manga. Então, eu não sei se o interesse do Pintado é realmente ter uma escalação um pouco mais ofensiva com o Aleph e o Dada dos dois lados, ou tirar algum desses pontos, né, e acrescentar aí o Luan Dias pra realmente ter aí uma função um pouco mais defensiva, né, principalmente pelo meio de campo. Vamos esperar a escalação oficial aí ser noticiada. Os jogadores que estão pendurados são os dois lagueiros, o David Duarte e o Reinaldo, também o Hugo, mas o Hugo possivelmente não irá entrar nesse jogo, o Caio Vinícius, o volante e o Aleph Manga também. Todos têm dois cartões amarelos, se acabar levando o terceiro, poderá ficar de fora, né, do jogo contra o CSA na próxima rodada. Pelo lado do Náutico, a equipe aí que vai muito bem na Série B, com certeza vem surpreendendo muita gente, que já foi campeão estadual lá com o técnico Hélio dos Anjos. O clube, né, só não poderá contar aí com o Hereda, o jogador que tá aí, acabou, está na fase final de recuperação, e também o zagueiro Wagner e Leonardo, que acabou aí sendo pedido de volta pelo Santos, vem fazendo uma ótima Série B, que é emprestado pela equipe paulista. O Santos acabou retornando, pedindo seu retorno à equipe lá da Baixada Santista. Dessa forma, não poderá contar em sua escalação, e o Carlão deverá ser o substituto aí do Wagner na zaga do Náutico. No mais, eles contam aí também com a volta do Chiesa, camisa nova aí, muito perigoso, e a escalação possivelmente será aí a base também dos últimos jogos. Com o goleiro Alex Alves, os dois zagueiros, o Camutanga e o Carlão, lateral direito o Brian, e lateral esquerdo o Rafinha. Rafinha também é muito bom jogador, aquele ACSA, etc, tem muito futebol. Os dois meias ali um pouco mais equados, o Haldinei, e também o Matheus Trindade, o Jean Carlos, camisa 10 um pouco mais à frente, os dois pontas, o Paiva de um lado, e o Vinícius do outro na frente, o Chiesa. Gostaria assim de ressaltar que, por exemplo, eu acho o time do Goiás melhor do que do Náutico, tem jogadores assim, até mais famosos, etc, mas o Náutico vem jogando muito bem, fazendo uma Série B muito respeitável, tá caminhando aí a passos largos realmente, pra fazer por merecer, né, conquistar esse acesso à Série A também. Gostaria de ressaltar principalmente o lateral esquerdo o Rafinha, jogador aí muito bom de bola, também o Jean Carlos, que tem uma passagem pelo Goiás aqui em 2017, que ele mesmo é em São Paulo, Vila Nova, Curitiba, etc. Pelos lados do campo ali também o Vinícius, um jogador também experiente, tem uma passagem pelo Palmeiras, vem fazendo uma ótima temporada também pelo Náutico, e o Chiesa, né, que dispensa apresentações, jogador também muito perigoso. Vamos ver aí a postura do Goiás nesse jogo, o técnico pintado aí, que está um pouco pressionado, em relação a recuar, né, muito nos jogos, quando abre o placar, o Goiás tem tudo aí pra fazer um bom jogo, quem sabe já aproximar aí da liderança, que é o objetivo, claro, né, dentro dessa Série B, realmente conquistar esse acesso e quem sabe com o título. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião a respeito dessa escalação, se você faria alguma outra alteração, ou essa equipe aí já está boa, né, apenas alguma outra modificaçãozinha, o que poderia ficar melhor dentro desse plantel. Além disso, o seu palpite, né, pro jogo de hoje, logo mais às 21h30, entre Goiás e Náutico, no estádio da Serrinha. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, também ativar as notificações, e ajudar aqui esse recomeço do Goiás News no YouTube. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu galera! Tchau! 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 Tchau!